Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal Esse Vídeo, finalmente meus amigos, depois de 8 jogos o Vitória voltou a vencer, claro que ainda vamos ter muita cautela, sem muito alarde, sem muita festa, ainda tem muita coisa para melhorar, ainda tem muito ponto para conquistar, principalmente para a gente sair da zona, mesmo com a Vitória, o Vitória não saiu da zona de rebaixamento, a gente está em 18º com 19 pontos, ainda tem aí Ponte Preta para jogar nessa rodada, Londrina, Brasil de Pelotas, então muita calma, claro que tem que comemorar, finalmente aquele alívio, para pelo menos passar o domingo mais tranquilo aí, mas calma que ainda tem muita coisa aí pela frente, mas para mim um bom jogo do Vitória, certo, eu vi o Vitória trocando passes, com mais vontade, não sei se pela chegada do novo técnico, que os jogadores tem ali um gás a mais, uma certa vontade a mais, mas eu vi o Vitória produzindo mais, trocando passes, criando jogadas, só que claro, aquilo que a gente sempre conversa, Vitória pecando ali na finalização, pecando na última linha ali, no último terço, e é uma coisa aí que Wagner Lopes já comentou na coletiva, que o Vitória precisa melhorar, vamos ver aí se de fato vai melhorar, mas o fato é que a gente está vendo a postura pelo menos um pouco mais com vontade, né, do time, então isso aí já dá pelo menos uma tranquilidade na gente, de uma esperança que o time possa aí ter uma mudança de chave com essa chegada de Wagner Lopes, para mim é um bom jogo do Vitória, como eu falei no início, não tomamos nenhum susto assim do Guarani, tiveram duas oportunidades com o Andrigo, né, ex-Vitória aí, para quem não lembra, em 2016, ex-Vitória, que desperdiçou as oportunidades, ainda bem, Andrigo é ruim para desgraça, ainda bem que perdeu aquelas oportunidades ali, boa defesa de Lucas Arcanjo também, em uma das oportunidades de Andrigo, mas o Vitória com muito mais posse de bola, sempre presente ali na área do Guarani, trocando passes, viu o Vitória construindo jogadas hoje, né, tabelando, fazendo ali uma infiltração, que fazia tempo que eu não via o Vitória fazendo esse tipo de jogada, né, a gente estava acostumado a ver nos jogos anteriores, o Vitória jogar para a área, chuveirinho na área, chute de fora, chuveirinho para a área, chute de fora, e aí no primeiro tempo, ainda finalzinho do primeiro tempo, o Vitória conseguiu ali com Amerson Soares, mais conhecido como Bolota, golaço olímpico, a lá Petkovic, certo, relembrando aí os bons tempos de Pet no Vitória, e Dátalo também, Dátalo, bom ressaltar, que fez um gol de, um gol olímpico também no Barradão, tem filmado inclusive no vlog esse gol aí, mas belíssimo o gol de Soares, claro que sempre conta com a contribuição ali, uma falhazinha do goleiro, mas também não tira o mérito dele, golaço, merece demais, e aí o Vitória foi para o intervalo com a vantagem no placar, o meu medo, o meu sentimento, não sei o de vocês, era que como a gente já viu o Vitória várias vezes, né, ter essa postura de pressionar, no primeiro tempo, criar mais no primeiro tempo, e voltar o segundo tempo mais cansado, com o desempenho mais baixo, eu fiquei com medo do Vitória voltar mais abaixo, e de repente tomar um empate, mas o Guarani não ofereceu muitos perigos, gostei da postura do time, destaque negativo sempre, né, para o Wesley Piontech, que ganhou a titularidade aí, inacreditavelmente, né, não sei como ele ganhou essa titularidade, até vou ser sincero aqui, vi ele com mais vontade hoje, né, marcando, tentando criar jogada, mas não dava, é ruim demais, é ruim demais o rapaz, e nada justifica ele aí de titular nesse time. Aquela braminha gelada de lei, para matar aí a sede, finalmente o Vitória ganhando, a gente podendo comemorar, um minuto de paz para o torcedor. É isso galera, sobre o jogo de hoje, essas foram as minhas impressões, né, finalzinho ali, até postei um meme lá no Instagram desse vídeo, se você não segue, siga lá, arroba esse vídeo oficial, até postei um meme, né, acaba, acaba, logo no início do segundo tempo, a gente já gritando isso aí, mas que bom que o Vitória conseguiu segurar o resultado, né, eu acho que até com uma certa maturidade ali, de em alguns momentos, ao invés de ir muito afoito para o ataque, trocando passe, segurando um pouquinho o jogo, então acho que o Vitória já é uma esperança aí, de uma mudança de postura do time, vamos ver se vai durar aí, se vai continuar nessa pegada. Destaque negativo também para David, né, que a gente já cansou de falar aqui, desde a Copa do Nordeste, David perdendo muito gol, perdendo muita oportunidade, teve a oportunidade de matar o jogo hoje, tudo bem que já estava ali quase no finalzinho, mas poderia ser que tivesse mais cedo, né, um pouquinho, e aí desperdiçou aquela chance ali, de cara com o goleiro, mas, de uma maneira geral, gostei da postura do Vitória hoje, espero que Wagner Lopes chegue aí com esse pensamento de uma mudança de postura, de vontade de jogar, por mais que em muitos momentos falte técnica, né, é bom a gente ver o Vitória de novo jogando com essa, pelo menos uma vontadezinha ali, não estou falando que está tudo bem, que o time é ótimo, que o time é uma maravilha, não, mas pelo menos um pouquinho de vontade ali, de garra dos jogadores, a gente viu, então é isso aí, deixa o seu like no vídeo, hoje não tivemos vlog, tá, o vlog estava zicando aí, né, o Vitória, toda vez que eu gravava, o perdi ou empatava, o perdi ou empatava, se eu tivesse gravado hoje, inclusive, a gente tinha tomado empate, né, infelizmente não deu para gravar, também não teve muita coisa, assim, no jogo, a ponto de ser um vlog massa para vocês assistirem, não, somente o gol de Soares mesmo, foi um golaço, mas é isso aí, para mim o melhor na partida não foi Soares, tá, vale destacar isso aqui também, não, não, pelo gol aí, não foi o melhor da partida, para mim o melhor da partida foi Marcinho, né, vem jogando muito bem aí, desde que chegou, com vontade, criando jogada, indo para cima, né, muitas vezes tentando resolver sozinho ali, então, para mim, o melhor jogador da partida foi Marcinho, e o pior, como sempre, né, o Wesley Pionter, como sempre não, vou ser justo, né, nem sempre ele vai ser o pior não, mas a maioria das vezes que ele está em campo, ele é o pior sim, né, espero que no próximo jogo, já esteja no banco, se não estiver no banco, melhor ainda, mas se estiver no banco, já é um bom começo, então é isso aí, galera, vamos curtir aí o domingo, é, um pouco mais tranquilos, e aguardar o próximo jogo aí, próxima semana, tamo junto!